Olha que eu gosto do Senhor dos Anéis. É uma trilogia de Vargas. Vargas vai ter os três primeiros mandatos dele que serão muito importantes. Quais serão? Primeiro, nós já falamos da revolução. De 1930 a 1934 vai ser chamado governo provisório. De 1934 a 1937 vai ser governo constitucional. Aqui está república nova, mas eu gosto mais da palavra república, governo constitucional. 37 a 45 é estado novo. Aí você vai falar assim, ô professor, o que estava acontecendo depois de 1935 até 1940 mesmo? O mundo sofreu um solavanco de direita, extrema direita, tá lembrado? Movimentos fascistas. E o Brasil não foi diferente. Vargas no começo surfou nessa onda fascista também. A gente vai ver que ele vai mudar de lado, porque ele era um cara pragmático. Tá? A gente vai ver isso. Dá uma olhada aí. Quando você fala de Vargas, ele não é um só. Vargas era um camaleão da história política brasileira. Você olha pra ele que ele tem várias facetas. Em 1930, ele era o Vargas rei do Mário. Aquele que queria mudar o mundo. Tá? E você vai ver que em 1937, ele era o Vargas fascista, que mandava prender, mandava matar e coisas mais. Vamos lá. Oi? O Arthur fez uma pergunta aí? O Chin-Jun-Jun lá. É, o Chin-Jun-Jun lá, o Chin-Jun-Jun. Homem do chapéuzinho. Governo provisório, tá? Vargas ia fazer concessões políticas. Por quê? Porque Vargas estava sendo apoiado por vários grupos. Desde trabalhadores até uma oligarquia dissidente. Ah, mas olha só. Vargas tinha o apoio da Igreja Católica. Ah, claro. A Igreja Católica perdeu com a República Velha. Tá lembrado? Porque a República separou a Igreja com o Estado. E a Igreja tinha lá um rancor com a República Velha. Outra coisa, gente. Essa coisa de República Velha, quem inventou foi Vargas, tá? Porque ele se apresentou como o quê? Como o novo. Se apresentou como coisas assim, novas. A gente vai mudar o mundo e coisas mais. Mas, Arthur, nós estamos com o Código Eleitoral do Brasil. E a Justiça Eleitoral vem depois, tá? Vamos lá. Ah, gente. Mas o bicho vai pegar. Por quê? Que Vargas não chamava uma Constituição. Vargas simplesmente ignorava essa situação, tá? Onde São Paulo, tá? Patrocinado pelos fazendeiros que queriam eleições. Aí vem uma questão, né? Por que que os paulistas queriam eleição? Vamos pensar? Por que que eles queriam a volta das eleições? Né? Gente, pensa comigo. A moeda sempre tem dois lados. Parece ser uma coisa boa. E é voltar a ter eleição, né? Rama, é bom. Bom demais. Mas, peraí. Os paulistas lançavam o poder, eles eram interessados no retorno deles no poder. Eles queriam eles voltarem ao poder. E vocês observam aí que é uma figura de um bandeirante. Estão vendo? Imagem. É um bandeirante. Um soldado com a bandeira do estado de São Paulo e Vargas na mão aí do bandeirante. O bandeirante considerado um herói. Na verdade, nunca foi um herói, né gente? Mas nós, paulistas, sempre colocamos lá os bandeirantes como alguém importante. Coisas mais. Vamos lá. O que que aconteceu? Vamos entender. Os governadores foram todos expulsos. Por quê? Eram oligarquias. Eles estavam no comando dessas oligarquias. Vargas colocou interventores. Esses interventores eram tenentes. Eles eram tenentes militares, entenderam? Eram militares que apoiaram o golpe. Gente, política é sempre assim, gente. Quem apoia, te ajuda. Então, quer um empreguinho? Apoia um vereador que vai ganhar aí. Depois você pede um negócio pra ele. É assim que funciona. Você entendeu? Você apoia o prefeito que vai ganhar. Sempre querendo um favorzinho. Não mudou nada. Não mudou nada. Tá? Continua mesmo assim. Mas vamos lá. Os interventores do São Paulo deu muito problema, tá? E em uma dessas manifestações morreram quatro jovens. Uma manifestação contra Vargas e pela democracia. No meio assim da manifestação, a polícia de Vargas, um policial com um dedinho nervoso, tá? Deu alguns tiros e mataram quatro jovens. Na verdade, teve um quinto, viu gente? Mas esse um quinto ficou ferido e morreu depois de dois dias. Mas esse movimento ficou chamado de MMDC. Agora aí. MMDC. Escrevam os nomes no chat. Quem são essas pessoas? Alguém sabe o nome delas? MMDC. Alguém já escreveu, Arthur? Ainda não. Opa! MMDC. Vamos lá. Eu tô esperando. Quer dizer MMDC. MMDC. Vamos lá. Ninguém sabe. MMDC. Vou entregar, né? Ninguém sabe. Ah, tem uma vila empenada com esse nome. Os cor-tunos moram nessa vila. É. Como chama sua vila? Paraíso. Não chama paraíso. Lá no da época não chama paraíso. Ó, ó. Vai. Martins. Isso. Martins. Miragaia. Drauzio. E Camargo. Vou repetir. Martins. Miragaia. Drauzio. E Camargo. Ah, tá. Ô, professor. Por isso que lá em Birigui tem uma rua que chama Ulisses Miragaia. Isso era ele que, segundo o mito, ele era de Birigui. Ele deve ter nascido lá, foi estudar em São Paulo e aconteceu tudo isso. Tá. Aí se criou-se um movimento, tá? O movimento de alistar para lutar contra Vargas. Observe que muita gente pensou que São Paulo queria independência. Mas não era esse. Essa ideia. Essa revolução, tá? Ela tem o nome de revolução constitucionalista. Arthur, mais uma pergunta para eles, Arthur. A data. Qual a data dessa revolução constitucionalista? Alguém sabe? É uma praça. É uma praça. Uma praça em Penápolis. Vai ter alguém de fora aí, né, Arthur? 1932. Ah, isso. Mas não tem praça, 1932. Quero saber a data. Dia... 9 de julho. 9 de julho. Ô, pessoal, teve... É... Criou-se o MMDC e esses grupos em uma campanha para se alistar, tá? E isso... Conta pra ninguém, não. O Estado de São Paulo pensou que Minas Gerais, Mato Grosso, né? Rio Grande do Sul. E ali, ah, ele! Vamos pegar Vargas! Na hora do vamos ver... Vargas convenceu todo mundo e São Paulo ficou sozinho, tá? Aí, a superioridade numérica de armas do governo federal, tá? Derrubou. Derrubou o Estado de São Paulo, que não foi muitos dias de batalha, não, tá? Houve, assim, algumas batalhas, mas morreu gente! Hein? Morreu gente nessa guerra? Arthur, morreu gente? Morreu gente. Morreu gente. Morreu gente. Morreu, foi civil. Por quê? Quem é treinado, gente, sabe em guerra, sabe... Mas tem muito voluntário de bobão que pensa que não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Então vai, tá? Vai, que tem negro, vou te falar pra você. Tem negro que é burro, tá? Vamos lá! Pra mesmo assim, Vargas concordou em fazer uma nova Constituição. Olha só! A briga foi por fazer uma revolução. Olha, eu já tu cometi esse erro, tá? Eu errei isso numa porta. Presta atenção! Quando que a mulher... Qual foi a primeira data do voto feminino no Brasil? Eu coloquei 1934. Não é. É 1933. Por quê? Em 1933, teve a eleição, tá? Da nova Assembleia Constituinte. A lei não deixava claro que a mulher não podia votar. Mas também não falava que ela podia. Ela é ambígua. Então Vargas autorizou que as mulheres votassem, fossem eleitas em 1933. Vamos lá! Criou-se a Constituição, então, de 1934. Primeira coisa. O sistema eleitoral brasileiro, que até então não tinha. E uma coisa nova, gente. Uma coisa super nova na época. Voto secreto. Por quê? Antes era o voto em aberto. O voto... A pessoa tinha que falar em quem ia votar. Vamos lá! A economia, ele centralizou indústrias nacionais. A ideia era que o subsolo brasileiro ficasse sob o controle de brasileiros, não estrangeiros. Ele fez uma abertura de sindicatos. E aboliu o cargo de vice-presidente. Criou a legislação trabalhista, 8 horas de trabalho diário, descanso semanal remunerado, férias, salário mínimo. Tudo isso foi criado por Vargas. Agora, Arthur, tem gente que vai ficar bravo com o Vargas agora. Quer ver? Ele quis o ensino público primário obrigatório no Brasil. Olha como a gente é atrasado, hein? No Brasil, o ensino primário só foi obrigatório em 1934. Sempre que na Inglaterra já era mais de 200 anos. Tá? Vamos lá! Agora a gente vai ter um novo... A Inglaterra já era mais de 200 anos.